Eu não sei porquê, também não sei dizer O motivo e a razão, porque sim, porque não Você machuca o meu coração Tá com medo de amar, e de se apaixonar Você não se decide com isso, e quem sofre é o meu coração Toda vez que se entrega, você diz que sim, e depois diz que não Indecisão Amor e paixão A mistura perfeita, que faz sofrer o seu coração Indecisão Amor e paixão Amor e paixão Que faz sofrer o seu coração Fale logo a verdade Olha dentro dos meus olhos, diz que sim ou que não Tá com medo de amar, e de se apaixonar Você não se decide com isso, e quem sofre é o meu coração Toda vez que se entrega, você diz que sim, e depois diz que não Indecisão Indecisão Amor e paixão Amor e paixão Amor e paixão A mistura perfeita, que faz sofrer o seu coração Fale logo a verdade Olha dentro dos meus olhos, diz que sim ou que não Amor e paixão Amor e paixão Amor e paixão Amor e paixão